A única vida espiritual de que você precisa é não reagir. Isso é a calma, a maior herança do mundo, o maior poder que você pode ter. Se você puder aprender a ser calmo, resolverá todos os problemas. Isso é algo que você deve sempre lembrar. Quando você está perfeitamente calmo, não há tempo para mais nada. Karma, ilusões, tudo se torna nulo e vazio. Se você permanecer calmo e indiferente à situação ou ao seu resultado, incluindo o que pode acontecer amanhã, então tudo está bem e não há necessidade de se preocupar. O aspecto mais importante da vida espiritual é evitar reagir, ou tentar mudar os outros e, em vez disso, praticar não reagir a nada. Viva no momento presente e evite remoer o passado ou se preocupar com o futuro. Abrace o eterno agora, onde tudo está bem. Não viaje pelo mundo e evite reagir ao seu corpo ou pensamentos. Pratique ser uma testemunha e cultive a quietude em sua mente. Uma mente serena e tranquila, como um lago calmo, pode refletir a beleza de seu entorno, enquanto um lago turbulento não pode refletir nada. Acalme sua mente. Quando sua mente está calma, você pode observar sem se tornar apegado. Observe seus pensamentos e permita que eles passem sem tentar mudar mais nada. Não siga seus padrões de pensamento, apenas deixe-os vir e ir. Não se apegue aos seus pensamentos e não lute contra seus sentimentos. Simplesmente os observe, mas não relaxe. Não faça nada. Não se apegue à sua raiva. Não reaja à sua dúvida. Tudo que você reage é um produto da mente. E só a mente fica com raiva. É a mente que se torna teimosa. É a mente que quer regulamentar. É a mente que se magoa. Mas se você dominar sua mente, onde está a raiva? Onde está a depressão? E onde estão as reações às situações? Elas não existirão. O estado iluminado é apenas paz eterna. A paz é a essência da consciência. A consciência é sempre pacífica, sempre feliz e não tem nada a ver com condições. Toda condição vem da mente. Não tente alterar condições. Não tente mudar situações. Toda vez que você usa sua mente para tentar mudar algo, você está inflando seu ego. E isso lhe trará ainda mais problemas. Apenas aprenda a controlar a mente, tornando-a passiva e serena. E você verá que as coisas serão melhores do que você esperava. Reconheça-se como nada. Não se veja como qualquer coisa e sempre tenha em mente que absolutamente nada precisa ser feito. E é assim que você se torna feliz e plenamente alegre. Quando não há nada na mente, a felicidade se torna predominante. E quando a dúvida vem, quando a raiva chega até você, quando o medo chega até você, não os entretenha. Rapidamente mude o foco de sua mente e faça o que for necessário para se livrar da situação que surge, mas não entretenha medos, dúvidas e raiva. E não permita que seus pensamentos se tornem maiores do que você. E não importa o que seus pensamentos digam, não os alimente. Lembre-se de que seus pensamentos não são seus amigos. Seus pensamentos tentam confundir e enganar você. Eles dirão todo tipo de coisa. Não ouça seus pensamentos, nem mesmo seus bons pensamentos, que transcendem tudo. O que importa para a sua felicidade, para a sua abundância, para a sua prosperidade, são seus pensamentos. E você nem precisa reservar um tempo para a meditação. Você pode fazer isso enquanto dirige seu carro, enquanto trabalha ou enquanto escuta música. É apenas estar ciente de si mesmo e de quem você realmente é. Perceba que o resto é uma projeção da sua mente. E este plano existencial é uma ilusão de ótica. Você olha para a TV e vê todo tipo de coisa covarde acontecendo. Mas então, você se pega e diz, é só a TV. E assim é com a vida. Se você observar tudo o que está acontecendo na vida, você observa, no entanto, nunca reaja. Se você nunca é a favor ou contra, se você entende isso, você se torna livre. Se você é o que está procurando, a resposta está sempre dentro de você, sozinho. E não há nada no mundo externo, pois o mundo externo é uma emanação da sua própria mente, seu próprio pensamento e sua própria imaginação. Se você criou este mundo, a única maneira de despertar é através do silêncio. Não através da análise dos fatos, separando o que é bom e o que é ruim, mas sim do simples silêncio. Abandonando todos os conceitos, todas as feridas, todos os dogmas e conceitos. Abandonando essas coisas diariamente. A maior verdade é excluir e não adicionar. Então, esvazie-se completamente de todas as suas ideias, seus sentimentos, tudo deve ser esvaziado. E quando você se tornar totalmente e completamente vazio, não há nada que você precise fazer para preenchê-lo novamente. E a realização é o vazio, é o ser, é a sua verdadeira natureza. E não importa quantas vezes eu lhe diga, você ainda está pensando, julgando, chegando a conclusões e tentando resolver sua vida. Deixe ir completamente. Se você deve deixar ir, deixe ir tão completamente que você não sentirá nenhum corpo, nenhuma mente, nenhuma dor, nada. você não vai se transformar em um vegetal onde você apenas senta como um tronco e contempla seu umbigo. E se você está me ouvindo corretamente, por tudo que você está fazendo agora, você se sentirá mais feliz do que jamais esteve em sua vida. É porque você vai perceber que nada disso importa e você saberá que não há realmente ninguém fazendo nada. Se a dor fosse completamente eliminada, se você é o ser perfeito e imutável e nada mais existe e nada mais jamais existiu e nada mais existirá, há apenas um eu e esse é você. E alegre-se. Há apenas um. Este eu é a consciência e quando você segue o seu eu pessoal até a fonte, ele se torna o eu universal, que é a consciência. E você começa a se controlar, começa a perceber sua natureza divina e você faz isso ficando quieto. É a maneira mais rápida de perceber. Ficar quieto. Não abandone os pensamentos, não abandone os pensamentos, abandone a mente, abandone tudo. A resposta ideal é não ter resposta alguma. Quando um pensamento ou um sentimento surge, uma reação segue logo depois. Isso é tão rotineiro que alguém pode até mesmo que alguém pode até mesmo não estar ciente de que cada único pensamento e emoção desencadeiam uma reação. Como resultado, você está inteiramente à mercê de seus pensamentos e emoções, operando no piloto automático sem qualquer controle. quando você se concentra no chamado futuro, quando você se concentra no chamado futuro, sua atenção é consumida por ele. E como sua atenção direciona a energia, mais e mais pensamentos surgem, resultando em mil cenários e soluções falsas. Isso é pura ilusão. E aqueles que rotulam outros como iludidos são eles próprios escravos da falsa realidade da mente. Esses ataques da mente causam dor significativa. Mas há uma abordagem simples para transcender tudo isso. É simples, mas pode ser difícil e desconfortável de praticar no começo. Não reaja a nada. Não ter resposta é a abordagem mais eficaz. Para transcender as tendências reativas, é necessário confiar em seu ser e abandonar todos os esforços. Entender a natureza da consciência é crucial, porque pode levar a resultados rápidos. Estar ciente do poder que você possui é importante, porque a consciência é uma energia de cura que está impregnada de amor puro. ao alinhar-se conscientemente com o seu ser e não reagir a nada, você permite que seu corpo e mente comecem a curar-se. É vital observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles ou reagir a eles. Isso permite que as emoções flutuem e liberem, direcionando a energia da cura para elas. Não desanime-se parecer difícil no começo, apenas continue praticando a experiência de não reagir. lembre-se, isso não é uma atividade mental. É sobre liberar o esforço e confiar em seu ser. E esse processo pode parecer assustador para o seu ego e sua programação, o que significa que seu corpo pode se sentir desconfortável. No entanto, você logo descobrirá que você nem é o seu corpo nem a sua mente. à medida que você começa a se abster de reagir, perceberá que nem mesmo está no controle do que está acontecendo. Pensamentos surgem por si só dentro da consciência e emoções no corpo vêm e vão por si só. Você verá que tudo está apenas acontecendo e essa percepção pode ser muito transformadora. A vida está apenas fluindo e quando resistimos a seu fluxo, sofremos. Em vez de pensar sobre a vida para resolver problemas, perceba o poder de não reagir. Ao fazer isso, a consciência assume o controle e você começa a alinhar-se com o fluxo natural da vida. E você verá que a vida sempre cuida de tudo por si mesma. Tudo que você precisa fazer é confiar e se render. Existe uma chave de ativação da sua tecnologia interior, baseada em uma tecnologia de frequências Theta, capaz de acalmar a mente e colocá-la em sintonia com esse fluxo da vida. Basta clicar agora neste link para fazer uso imediato. de frequência. Tchau, 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 tchau,